Gravando Um, dois e... Do Brasil Prefeito Com O cara tirou Tirou a espada E gritou Independência ou morte Eu tava no jogo Flamengo Inter É... É... Eu vou andar de ré, que nem mais com o Zé Aqui ó Não, não, não A beleza tem que ser natural, olha como é que eu olho Mas a minha beleza tá natural, eu acordei hoje assim ó, plena É mentira dela Ela é minha funcionária do canal do Joel, agora é funcionária do Rery Não é Harry não, gente, é Harry Não, eu nem de Harry